Essa caminhonete, houve uma mudança tão drástica, era a caminhonete do Marco, que era essa aqui, a Gêmea, a Gêmea, ó, olha que caminhonete louco, meu Deus do céu, é bonita, né? Em breve pode estar na sua garagem, é, então, vamos lá, agora nós estamos só organizando, né? Olha lá, rapaz, chama! Essa aqui precisa pintar logo, já está chegando no ponto de pintura, agora falta pouco. Super segunda na oficina mais raiz do Brasil, então vamos que vamos, que o negócio está pegando aqui, galera. Fala aí, Wilson! Fala, galera, beleza? E aí, beleza, Tio? Show de bola! Vê, como está numa pauleira lascada, essa caminhonete aqui, né, está... Mandando brasa em cima dela. Essa caminhonete, houve uma mudança tão drástica, drástica não, né? Mudança boa, né? Boa não, mas drástica é boa, é boa. Ah, então tá bom. Mudança drástica é, por exemplo, igual a caminhonete do Thiago, não era um seis cilindro, o Vortec não colocou um seis cilindro da RAM? Mudou. Mudança drástica. Mudou para a coisa boa, né? Mudou para a coisa boa. Então aqui, gente, ó, também está mudando para a coisa boa. Essa caminhonete aqui, ó, para quem não sabe, ela era a caminhonete do Marco, que era essa aqui, ó. A gêmea. A gêmea, ó. Ó. Olha isso, ó. Vai falar o que para você? Então, aí o que a gente fez? A gente tirou o motor dela, a gasolina, ó. Que é um seis cilindro. Seis cilindro da ranjinha, né? Isso. E aí está colocando esse bruto aqui, ó. MWM. MWM, ó. Seis cilindros. Então agora eu estou fazendo o suporte, estou usando o coxinho original da Ranger, ó, para ficar tudo original, ó. Então agora eu estou fabricando um coxinho, suporte, né? Sim. Então, se um dia quebrar o coxinho, o cara vai lá e compra o da Ranger. Que dá certinho. Então é isso aí. Aí a hora que eu precisar usar um coxinho, ele vai lá e coloca, ó, gente, ó. O importante de motor também, ó, sempre colocar no nível, ó. Um pouquinho a coisa não dá nada, ó. Ele só não pode ficar assim, ó. Mas isso aqui, ó, pode, ó. Na hora que eu soltar o coxinho, ele assenta. É que ele não está fixo ainda também, né? Ele está preso aqui ainda, ó. Está só preso aí na corrente. Então é isso aí, gente. E hoje, segundona. Vai sair aquele videão, mano? Rapaz, está rodando lá ainda. Eu acho que é porque o vídeo ficou muito grande. É o mais de uma hora de gravação. Ah, mas vou te falar, se aquele vídeo sair... Não, ele vai sair. Mas a gente tem que ir agora no tempinho do computador lá, porque já está rodando. Aí vai ser o tempo... Está desde onde? Desde sábado está rodando o negócio. Ele não termina muito pesado. Ah, mas devagarzinho ele vai. Vai dar certo. A gente vai mostrar aquele vídeo. Mas hoje a gente vai dar um giro aqui na oficina. O Samuel está aqui também na caminhoneta do Mário, né? Na mustangona. É. E aí ele já está acertando aí, ó. Que nós vamos pintar ela. Olha, já mudou já o carro do Mário, hein, rapaz? Já mudou. Tampou todos aqueles furos que tinha. E viu? Vamos mostrar a arte que o Pablo fez na porta do Mário. Sabadão. O Pablo veio aqui também, né, ó. E sábado, ó. Já fez o desenho. Olha aí, galera. A galera que está no Insta acompanhando já viu as fotos, já viu os vídeos. Olha só que da hora que ficou, hein. E agora... Sábado que vem ele vem para finalizar a outra porta. E aí depois ele vai envelhecer, deixar ele envelhecido, né? Isso. Para ficar top, né? É porque senão fica parecendo um adesivo assim, né? Mas foi feito na mão, galera. Mas é isso aí. É... É... Galera, é muita... É muita coisa, né, Wilson? É muita coisa, mas tem que ir ajustando, né? E remando, né? E remando para poder acertar, né? Então é isso aí, ó. Daqui a pouco vocês já vão ver a gabininha em cima aí, ó. E olha, já vai... Outra caminhonete, hein, Wilson? Outra caminhonete, ó. E eu vou falar mecânica top essa aqui, ó. Deixa nos comentários aí, ó. É F250 o motor. Ah, essa aí, essa mecânica aqui era na C10, lá. É... Antes de desmontar. É, era isso aí. Viu? Vamos aproveitar, então, dar um girinho, mostrar. A boiadeirona tá pronta. Vamos lá mostrar a boiadeira, né? Olha lá. Aí, galera, ó. O bicho é bonito, hein, Wilson? A boiadeira, gente, ó. Foi colocado o vidro, né, ó. Colado o vidro, ó. O menino já colocou o embleminha aqui, é 100, ó. Terminou a par de polimento dela, né? Olha que caminhonete top, rapaz. Deixa nos comentários aí, galera. Ó, olha que caminhonetinha louca. Hã? Meu Deus do céu. É bonita, né? E, Wilson, essa andou, hein? Ah, essa já andou mais de 3 mil quilômetros, né? Foi pra Santa Catarina no Custom Show. Foi pra Cascavel, no Carburetor Day. Essa eu vou te falar, essa viajou longe, hein? E não deu um nada. Não, graças a Deus. 100%, 100%. Ela foi, voltou filé. Ah, no Carburetor Day. A do Carlyu deu ruim e ela voltou voando, Rafael. Ela voltou sem nenhum problema, né? Sereníssima. Então, gente, ó. Vou mostrar a interna pra galera aí. A interna dela. Mas faz jus ao nome boiadeiro, né? É. Olha aí, pessoal. Deixa nos comentários, ó, o vidrão colado. Olha que chan deu nela agora, ó. Agora nós vamos colar os acabamentos, as borrachinhas lá, né? Sim. E aqui, gente, ó. A gente vai, é, deixa o aberto aqui, ó. Porque o menino vai ver ainda o... O menino vai olhar pra mim a boia do tanque. O marcador de combustível? Vai ficar 100%. Fica 100%. E já já vai embora também, né, Wilson? Já já vai embora. Que mais que você tem pra mostrar pra rapaziada hoje, hein, Wilson? Tem a C10zinha aqui também, né, que ela já tá no ponto. Falta só dar uma regulada. Instalou a Fultec nela já? Instalou. Oh, rapaz. Então a bicha já tá funcionando. Olha lá, galera, olha o mostrador, ó. Olha lá, galera, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Rapaz, bicha, tá brabo, hein? Olha, ela engatou aqui, rapaz. Olha aí, olha aí, a embreagem agora ficou molha. Ficou boba. Agora vai ter que ver a embreagem dela, né? É isso aí, gente. Não, mas ficou show de bola ela, hein? Ficou. Rapaz, foi um ronco bonito. Deixa nos comentários aí, galera, o que vocês acharam do ronco da C10zona? Agora tem que ir ajeitando ela, né? Ajeitar ela. Então é isso aí, gente. Gente, essa caminhonete aqui é de um seguidor, ele trouxe aqui até hoje, não desenrolou com nós. Só que agora nós não podemos mexer mais. Trouxe aqui, não falou e não voltou mais. Essa aqui é a do GCE. Essa é a do GCE. Fusquinha bonito, tá aqui, ó. É, fusquinha. Quem acompanhou a live ontem, aí a gente deu mais dica. Essa semana a gente já vai estar. Olha que fusquetinha, louco. Essa semana a gente vai estar ajeita. E, ó, tá um cabo de guerra isso aqui, hein? Galera do norte, nordeste, do sul, tá tudo que o mundo querendo levar. O fuscão. Olha o fusquetão, galera. Essa aqui, imagina a hora que a gente dá aquele upgrade nele, deixar ele tudo arrumadinho, né? Em breve pode estar na sua garagem. É, então, vamos lá. Agora nós estamos só organizando, né? Só organizando as coisas. É isso aí. Show de bola, então. Show de bola? Então um videozinho rápido, só pra galera não ficar sem vídeo na segunda, porque eu tô trabalhando pra fazer o outro sair. Ah, mas vai dar certo. Vai dar certo. Então se liga na WKLU. Oficina Raiz do Brasil. E daqui a pouquinho tem mais informação desse aqui, hein? O que que a gente vai mostrar? Os meninos tá trabalhando na... O Carlão tá trabalhando na boca de sapo hoje. Na furacão? É. Aí, ó. O Matuza tá aí, galera, ó. Tem que falar que ele some. É o fantasma aí da funilaria. Matuza chegou, ó, viu? Chegou com um colarzão louco aí. Ah, é? É. Rapaz. Mostra aí, Matuza. Ó. Olha lá, rapaz. Chama. Padre Chieta. É, Padre Chieta. Ele foi lá no curso dos padres lá. Olha lá. Só que não aceitaram ele lá, não. Não aceitaram, Matuza? O louco, rapaz. Pode mandar. Pode mandar, que aqui nós não quer, não. Tom. Matuza tá acertando aqui a alinhamento do capu, né, Matuza? Aí, ó. Aí, ó. Aí, garoto, velho. Já, já vai ficar top de linha aqui a parte do Tiagão, a Beth. Ah, vai ficando bom, né? É isso aí, gente. É muita luta. Aqui também, ó, eles tão mexendo aí, ó. O Cali e o Carlão tão mexendo na aba aqui do vidro colado. Agora, galera, ó, o Carlão tá terminando esse caminhete aqui porque, ó, essa aqui precisa pintar logo. Já tá na, tá chegando no ponto de pintura. Não, agora falta pouco, né? Já tamo finalizando por dentro, né? Tá tudo alinhadinho. Aí, finalizando aqui o acabamento por dentro. Aí, já dá um primer. Já dá um primer e já tá indo já pra... Pra mão do gordinho, Carlão. Pra mão do gordinho, Carlão. É. Ô, garoto. Só nós vamos pintar ela porque o Leonardo tá angustiado lá. Tá, mas já tá no ponto de pintura já, Léo. Leonardo, ó, Léo, aguenta, meu amigo, que você vai pegar uma caminhonete top. É verdade. E, ó, a gente vai... Já desenvolveu aí com o nosso amigo aí. Vamos botar uma full tech nela. Pra limpar toda a fiação, pra gerenciar o câmbio. Aí vai ficar show de bola. Vai ficar show de bola. Então, nós tá com um eletricista top aí que... Que tá ajudando nós, né? Tá ajudando nós, dando as ideias boas, né? É verdade. E eu vou falar, nós nem combinamos isso com o Leonardo, mas só que nós vamos fazer. Porque nós quer... Deixar ela show de bola, né, ô. Vou colocar o hidrobarco embutido. Que vai ficar o cofre bem lindinho. Então, ó. Então, ele vai ficar assim com as cofras. Sem nada. E essa fiação aqui vai sair tudo, ó. Aí vai ficar o motor limpinho, né, Wilson? Ah, vai ficar bonito, hein? Vai ficar show de bola. É isso aí, gente. É isso aí, então? Show de bola, né? Então, vamos continuar o serviço que eu vou pra lá fazer o vídeo também pra galera não ficar sem. É isso aí. Show de bola. Valeu, Wilson. Tamo junto. Will, só faltando é falar a palavra do dia, rapaz. É, meu rapaz. Vamos falar... Qual vai ser a palavra hoje? Hoje, como é segunda-feira, a oficina tá todo vapor, vamos colocar trabalho. Trabalho, né? Trabalho. É isso aí, galera, ó. Trabalho. Afinal de contas, precisa trabalhar pra... Pra render. Pra render. Senão o negócio não vai, né, Wilson? Não vai. É isso aí, galera. Então a palavra do dia é trabalho, galerinha. É isso aí. Show de bola. Show de bola. Boa, Carlão. Boa. Boa semana pra nós. E se liga na WKLU. E pra galera chegar de líder com a galera lá de Pirassununga, lá com o Tonhão. Com o Tonhão? É. Pode chegar... Se inscreva no canal, ativa o sininho, participa, compartilha, comenta. E vamos que vamos. Chega de líder na oficina WKLU. A oficina mais raiz do Brasil. Pessoal, muito obrigado por que acompanhou mais esse vídeo. Ó, Léo, já já a boca de sapo tá indo pra mão do gordinho, então aguenta mais um pouquinho que, ó, a gente tá caprichando nela pra deixar ela show de bola pra você, meu amigo. Pessoal, muito obrigado por que acompanhou esse vídeo. Tô mandando bala pra aquele vídeo que não saiu no final de semana, sair essa semana, porque vocês vão gostar bastante. Se liga na WKLU, a oficina raiz do Brasil, ó. Tô deixando aqui pra vocês mais um link. Então clica aqui no próximo, continua ligado no nosso canal e vem com a gente. E já sabe, né? Segue o líder. Valeu!